Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estou de volta para trazer mais um subsídio teológico acerca da nossa lição de número 3 Que tem como tema a natureza do ser humano Nesse rápido vídeo, eu não vou me estender muito porque eu já gravei a lição Eu vou deixar o link da lição completa por baixo na descrição desse vídeo e também na tela final Para você poder assistir a aula completa, eu vou apenas abordar um tópico que eu esqueci de abordar na lição E que é muito, muito importante dentro desse estudo acerca da mortalidade ou imortalidade do ser humano Aqui no terceiro subtópico, no segundo tópico, o pastor Claudionor de Andrade, ele diz o seguinte Mortalidade Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 Mas por causa de sua desobediência morreram O salário do pecado é a morte Até aqui tudo está perfeito porque De fato o homem, ele recebeu de Deus a possibilidade de viver para sempre Contanto que ele não pecasse No entanto, não significa que o homem foi feito imortal Como o autor vai dizer aqui, logo mais O apóstolo Paulo ensina, porém, que Quando do arrebatamento da igreja O que é mortal, revestir-se-á da imortalidade 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54 E aí ele diz O homem, portanto, foi criado imortal Ou seja, com a possibilidade de viver para sempre Caso não houvesse pecado Mas quando recebemos a Jesus como nosso Salvador Passamos a desfrutar desde já a vida eterna João 3, 15 Ele é Jesus Cristo, filho de Deus Crer nisso depende a nossa eternidade Então, essa parte que ele diz que o homem Portanto, foi criado imortal Ou seja, com a possibilidade de viver para sempre Caso não houvesse pecado Ele acaba desconsiderando um fato muito importante Que o homem, ele não foi criado imortal Bem pelo contrário O homem foi criado mortal Porque se o homem fosse criado imortal O homem seria semelhante aos anjos Pois é isso, mas os anjos são imortais? Sim, os anjos são imortais Tanto é verdade que Com a queda de Lúcifer E a terça parte dos anjos que ele carregou Todos eles serão lançados no Lago de Fogo E irão ficar lá eternamente Se vão ficar lá eternamente Significa que eles são imortais Eles não irão morrer Por quê? Porque foram criados imortais Agora, a diferença é que Os anjos que permaneceram leais a Deus Eles foram confirmados Eles foram selados E com isso Eles viverão eternamente ao lado do Senhor E não há mais a possibilidade Dos anjos que permaneceram ao lado de Deus Um dia se rebelar E acabar cometendo pecado Não tem mais essa possibilidade No entanto Aqueles que se rebelaram Eles foram condenados E essa condenação é uma condenação eterna Eles serão lançados no Lago de Fogo Eternamente Sendo assim Se o homem fosse criado imortal Quando ele desobedece a Deus E ele peca Ele teria pecado em um corpo imortal Semelhante aos anjos Dessa forma Eles seriam transformados também em demônios Porque eles seriam pecadores eternos Porque eles pecaram em um corpo imortal Mas Deus já sabendo Através da sua onisciência Que o homem iria transgredir Os seus estatutos Deus não cria o homem imortal Deus cria mortal Para que assim ele tivesse direito A um remidor divino Que no caso seria Jesus O cordeiro que foi morto Antes da fundação do mundo Quando nós vamos para o livro de De Hebreus Aqui em Hebreus Capítulo 2 A partir do Do versículo 5 em diante Diz o seguinte Porque não foi aos anjos Que sujeitou o mundo futuro De que falamos Mas em certo lugar Testificou alguém Dizendo Que é o homem Para que dele te lembres Ou o filho do homem Para que o visite O interessante é que o autor Aqui Dessa carta aos Hebreus Que não se sabe quem foi o autor Ele quando foi citar o versículo O interessante é Que ele não lembrou Onde estava escrito Nem quem foi que escreveu E isso acontece muito também Com a gente Quando nós vamos citar um versículo E muitas vezes Nós não sabemos em qual livro Está escrito o versículo E nem quem foi o autor Que escreveu Então Isso aqui aconteceu também Com o autor que escreveu Essa carta aos Hebreus Isso mostrando que Ele também era um ser humano Cheio de limitações Então ele Não lembrando Quem foi que escreveu Nem aonde Estava escrito Ele disse o seguinte Mas Em certo lugar Testificou alguém Dizendo Quem é o homem Para que dele se lembre Ou o filho do homem Para que o visites E aí ele Completa Tu Deus O fizeste Um pouco menor Do que os anjos De glória E de honra O coroaste E o constituíste Sobre As obras De tuas mãos Todas as coisas Lhes Sujeitaste Debaixo dos pés Ora Visto Visto que Ele sujeitou Todas as coisas Nada deixou Que ele não Esteja sujeito Mas agora Ainda não vemos Que todas as coisas Lhe estejam Sujeitas Vemos porém Coroado De glória E de honra Aquele Jesus Que fora feito Um pouco menor Do que os anjos Por causa Da paixão Da morte Para que pela graça De Deus Provasse A morte Por todos Então Aqui está dizendo Que o homem Foi Feito Um pouco menor Do que os homens É o que está escrito No salmo Salmo de número 8 Que é um salmo De Davi Foi Davi Quem escreveu Esse salmo E a epígrafe Diz Deus é glorificado Nas suas obras E na sua bondade Para com o homem E de salmo E de salmo De Davi Para o canto Mor Sobre Jitite E O versículo 4 Em diante Diz Que é o homem Mortal Para que Para que te Lembres dele E o filho do homem Para que o visites Contudo Pouco menor Fizesse do que Os anjos E de glória E de honra O coroasse Então aqui Deixa muito claro Que o homem Foi feito Um pouco Menor Do que Os anjos Por que Porque o homem Foi feito Com um corpo Carnal Um corpo físico Lógico que Era um homem Perfeito Ele Não tinha pecado Então ele podia Fazer coisas Extraordinárias Com aquele corpo Semelhante a Jesus Então o primeiro homem Na sua Perfeição Ele podia fazer Coisas extraordinárias Semelhante A Jesus Na sua perfeição Ele andava Por cima Dos mares E ele Tinha todo Aquele poder Então nós entendemos Que O homem Foi feito Mortal Moisés Se o homem Se o homem Foi feito Mortal Porque Existia A possibilidade De ele viver Para sempre De ele viver Eternamente Se ele Não cometesse Pecado Simples Porque Porque no livro De Gênesis Deus Deu Uma Ordem Ao homem Que ordem Foi essa No livro De Gênesis No capítulo De número 2 Os versículos Os versículos 16 e 17 Diz assim E ordenou O Senhor Deus Ao homem Dizendo De toda Árvore Do jardim Comerás Livremente Mas da Árvore Da ciência Do bem Do mal Dela Não comerás Porque no dia Em que dela Comer Certamente Morrerás Então Aqui está O segredo No jardim Existia A árvore Do conhecimento Do bem Do mal Mas também Existia A árvore Da vida E Deus Disse o seguinte De toda A árvore Que está No jardim Você pode Comer Menos Dessa aqui Então Deus Só Restringiu O homem De comer Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Mas Deus Não proibiu Do homem Comer Da árvore Da vida Então O homem Não morria Porque ele Comia Da árvore Da vida Que estava No jardim Do Éden Mas quando ele Vai E come Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Ele peca E quando ele peca Deus agora Se preocupa Para que o homem Não venha E coma E coma Também Dessa árvore Em pecado E se transforme Em um pecador Eterno Então Dessa forma Deus expulsa O homem Do paraíso Para que ele Não pegue Mais Ele não Coma mais Da árvore Da vida Porque ele Já era Acostumado A comer Por isso Que ele Não morria Então Quando ele Come Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Deus expulsa Ele Do jardim Para ele Não se transformar Em um pecador Eterno Comendo Da árvore Da vida Então Entendemos Aqui Desta maneira O homem Foi criado Mortal Com corpo Mortal E ele Tinha Possibilidade De viver Eternamente Enquanto Não pegasse Porque ele Se alimentava Da árvore Da vida Então Por isso Que ele Não morria É isso Então Você pode Levar Esse conhecimento Para a sua Classe Esclarecendo Esse ponto Aqui E Eu tenho Certeza Que será Uma aula Muito abençoada Espero que você Tenha gostado Se gostou Deixe seu joinha Se inscreve Aqui no canal Deixe um comentário Por baixo Dizendo se Você concorda Discorda Se você Tinha esse Conhecimento E Também dizendo De onde você Está nos acompanhando De qual cidade De qual estado E de qual denominação E eu faço questão De responder Todos os comentários Um forte abraço Um beijo no coração E até o próximo vídeo Em nome de Jesus